Tem gente que é triste demais aí. Não tem e desmerece de quem tem, né? Fora a galera que vai no show pra vaiar, pra criticar, pra reclamar. Você já passou por isso, de a galera te vaiar no show? Meu amigo, eu sou bocuda. Esse é o problema. Eu não consigo... Segurar. É, mas tem gente que tem um pavio curto, mas a questão do... Quando você é cantor, você tem que... Tem que engolir. Tem que engolir muita coisa, né? Eu lembro que a primeira vez que eu passei por isso, acho que eu tinha meus 13, 14 anos. E no Guarapirão ia ter um show do Amado Batista. E eu não sei os internos, o que aconteceu, se era falta de pagamento, o que era. Que o Amado Batista tava segurando pra entrar no palco. Alguma coisa aconteceu e ele segurando. E quem tinha que ficar se virando com o público? A banda da casa. Cara, você. Meu pai lá no teclado, princesa. E o povo lá embaixo, amado, amado. Não foi nem comigo, mas eu me ofendi. A mulher pegou uma lata, olhou pra cara do meu pai e falou, se tu não sair daí agora, eu taco na sua cabeça. E ficou assim com a latinha, meu pai lá, coitado, tocando. Eu não podia falar nada. E ela com a lata aqui, ó, pra tacar. Você não vai parar de cantar, não? Eu vim aqui pra ali ver. E eu aqui do canto do palco, só olhando. Só olhando. Quando ela pegou a lata pra tacar, eu voei na mão dela aqui. Eu falei, taca. Eu devolvo na sua cara. Ele está aqui fazendo o trabalho dele. Você é doida? Se o Amado Batista não entrou no palco ainda, minha irmã, a gente não tem culpa, não. Ai, que não sei o quê. Quem é você só diz afora. Meu amigo. E aí o palco meu solto, ou o quê? Eu só desci pra papapóia, deixa eu ficar quieto. Eu não gosto desse tipo de coisa. A última vez que aconteceu, eu tentei me controlar, foi no terracautre. Subi, todo mundo veio pra cima. E parece que é uma coisa, né? Tem 100 pessoas gostando do seu show. Um que está reclamando, é o que você bate o olho ali e foca nele. É, realmente. Aí eu lá cantando, tal, toda empolgada. Eu olhei pro velho, velho, assim, ó. Tapando os ouvidos. Aí eu olhei pra um lado, ia pro outro. Quando eu voltava, ele tapando os ouvidos e me dando dedo. E eu, cara, eu não posso parar o show pra dar uma chamada no cara, que eu posso nunca mais voltar na casa, né? Vai ficar feio pra mim. Aí eu não aguentei, ainda dei uma alfinetada. Falei, tá com dor no ouvido, amigo. Vai pra casa. O barulho vai piorar. Desfassou. Quietou. Mas tem muita coisa que a gente vê que tem que... Você é doido, é complicado demais aí. Não adianta. Não precisa ser profissional. É, tem que ser. Mas pra você, assim, qual é a maior dificuldade de viver de música aqui dentro de São Paulo, velho? A falta de valorização, cara. Você acha que aqui é desvalorizado demais? Demais, 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 demais. Mas é... A galera em si do forró, eu digo de bandas pequenas, tem grande culpa nisso. Porque não se valoriza. Digamos que hoje o meu caché é 400, eu subo pra 600. Aí o cara tá quase fechando o show comigo. Aí o outro fala, não, eu vou por 300. É, e o foda é que o repertório praticamente é tudo mesmo, né? Hoje eu busco no meu show fazer meu diferencial, que é o meu repertório, as minhas músicas inéditas, né? Que ainda assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é o diferencial. Se você sobe no Poco pra fazer o que tá todo mundo fazendo, você sempre vai ser igual a todo mundo. Então eu busco me diferenciar tocando minhas músicas. Abrindo o show com música minha, fechando o show com música minha, parando pra ensinar a música pro povo.